Há pouco dizia-me que não foi parar a guerra colonial, mas ainda foi parar à prisão de Caxias. Ah, isso foi antes do 25 de abril. Isso, exatamente. Foi numa manifestação do 1º de maio, que foi convocada, sob aquela palavra de ordem, que era o 1º de maio vermelho, que eu suponho que era o MRPP que convocava, eu não tinha nada a ver com esse partido, mas resolvemos meter-nos num Honda 600, que era um carro pequenino, Mega Gear, passámos por económicas, pescaram umas pessoas e fomos 5 num Honda 600, já estava referenciada a matrícula, de certeza, pelos PIS que vagueavam ali ao pé das faculdades. Sentia-se vigiado, sentia isso, sentia... Sim, sentia-se muito, sobretudo, informadores da PIS. Eu soube, mais tarde, que havia um colega meu, de turma, que era informador da PIS, e que participava connosco nas manifestações e depois mandava relatórios para a Polícia Política, o que é uma coisa grave, não é? Feia, muito feia. E faz desconfiar um pouco sobre outras pessoas, não é? Mas ir para aqueles crescentes... Não, mas nesse dia depois fomos todos presos, porque mandaram-nos levar o carro para a Esquadra do Dona Maria, que é ali atrás do Teatro Nacional, e eu tive a percepção de que já não saímos dali, porque evidentemente mandaram-nos parar dizendo que eu tinha passado um sinal vermelho, que era mentira, e portanto tive tempo ainda para combinar com os meus quatro colegas que iam no carro, epá, o que é que a gente estava a fazer aqui? E então um lembrou-se, epá, há aqui uma loja onde se vende línguas de bacalhau. E assim foi. A sortida. Contámos todos a mesma história. Os espíritos já estavam dois. Não me venho outra vez com a história das línguas de bacalhau. Mas é verdade, eu não posso estar a inventar uma coisa. Vinha para a manifestação? Não vinha. Íamos ver se arrumávamos o carro lá mais à frente, vamos comprar línguas de bacalhau. Mesmo assim, tive lá 12 dias em Caxias. Foi uma experiência interessante, porque não é uma experiência aconselhável. Está preso, está preso, claro, para prisão política. Irem buscar de manhã para ser interrogado no Reduto Norte, onde fazia os interrogatórios e onde havia, inclusive, muitos casos de tortura. Mas eu senti-me sempre muito confiante e aí, quer dizer, são momentos de limite, em que as pessoas aprendem a conhecer-se um pouco melhor. Efetivamente não me bateram, mas ameaçaram-me de bater várias vezes, por causa da história das línguas de bacalhau, porque eles sabiam, tinham a minha ficha toda do movimento estantil e das intervenções que eu tinha feito contra a guerra colonial, etc. E nós nunca nos desfizemos. De tal maneira que, como a prisão já estava demasiadamente cheia, naquele ano de 73, que foi um ano anterior, ao 25 de abril, acabaram por nos pôr na rua com uma multa. E eu recusei-me a pagar a multa. E então disse, está bem, sai, mas então assina aqui uma coisa, que não paga a multa, que depois vai a tribunal. E disse, está bem, vamos agora, vamos a isso. Conclusão, fui chamado para o tribunal, já depois do 25 de abril. Felizmente o juiz teve a noção do absurdo. Exatamente, já era outro tempo também.